É a esposa de funk original É mano DJ, segura essa bomba do bordo catarina Pesadelo, pesadelo, pesadelo Desde pequeno acostumado a ser um sobrevivente e correr atrás do meu Na minha vida só contei comigo mesmo Minha mãe que Deus o tenha, meu pai desapareceu Na adolescência conheci a vida louca Fui aviãozinho na boca, fui adim, fui vapor E no conceito dos caras eu fui crescendo Pois sempre fui do veneno e não corria do caô E fui ficando forte na comunidade Pois respeito e lealdade sempre foram o meu lema Mas o poder te traz responsabilidade Ainda mais quando a vaidade não corrompe a sua cena O olho grande e a inveja, creio tarde No meio da bandidagem, verdade do dia a dia Tem vagabundo que aperta sua mão Te chamando de irmão com a mesma que te feria Um belo de operação lá na favela Variscana na viela pronto pra pegar o patrão Tomei um tiro pela minha ideologia Quase que perdi a vida defendendo a facção Fui humilhado, espancado, subjulgado O poder tinha acabado, agora eu era do sistema O verdadeiro inverso feito de concreto Onde até quem tá certo, o gato tá dentro do problema O desespero na cabeça aumentando as ideias Fervilhando minha meta era fugir Já se foram mais ou menos quatro anos Eu não tô mais aguentando e tem mais doze pra cumprir Numa manhã que acordei bem esquisito Era dia de visita e eu não ia ver ninguém Chegou um salve do comando dando papo Debra tudo e taca fogo e faz o guarda de refém Assim foi feito, eu não tinha opção Quem não faz rebelião tá fechando com errado Os cara invadiram sem se importar Atirando pra matar, mais uma vez fui baleado Ali caído outra vez cara no chão Fiz uma reflexão lembrando do meu passado Como seria o final dessa história Se o invés de ir pra rua eu tivesse estudado E a resposta veio quando eu acordei Enquanto aí eu olhei e me bateu o desespero Liguei pra minha mãe, meu pai que atendeu Agradecia a Deus, foi só mais um pesadelo É o coelho da Prox original Mas falando no Youtube daquele jeitão Faça o que tiver que fazer Pra depois não se arrepender Pra depois não se arrepender O dono do seu destino é você Faça o que tiver que fazer Pra depois não se arrepender Pra depois não se arrepender Esse aí é o mano DJ O moleque é do caralho Tá tranquilo, tá favorável DJ L3 É a esposa de Pai É a esposa de Pai